A Irlanda finalmente já está recebendo intercambistas brasileiros novamente. E esse é o seu momento de embarcar nessa aventura. Para ajudar você com a organização dessa viagem, nós criamos o evento Intercâmbio na Irlanda, o Retorno. Vai ser uma série de lives que vamos fazer para te passar informações importantíssimas. E vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de outubro. As lives serão fechadas, então para participar você precisa clicar no link aqui abaixo e a gente te espera lá.